Legendas por TIAGO ANDERSON Olá, pessoal do YouTube! Aqui é seu amigo, para o irmão, velho garoto, moleque! Estamos aqui no demo do Resident Evil 2. Eu gosto bastante de Resident Evil, porque eu gosto bastante de terceira pessoa. Os quatro são o filho da vida que me perdoem, mas... Eu não gosto muito não, eu gosto de ver a coisa quente, eu gosto de ver o molequim, a garota, moleque! Posso jogar por 30 minutos. Puxa vida, hein? Então vamos embora lá jogar! Viu, policial super fodão! Chegou na delegacia! Estamos no World Game! Minha 30, 4% e 100%! Bate nos 90% e o negócio trava! Olha agora! Beleza, hein? Olá! Tem alguém aqui? É assim mesmo, né? Tem alguém aqui? Não! Tem. 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 Estou acostumado a correr com o X e estou bem perdido nisso. Fique fora, por que eu fui fazer isso? Pessoal, vai de caramba lá dentro. Está feia a coisa aqui, pessoal. Está tudo desgraçado, está tudo bem quente. Está faltando um bagulho, tem que fazer uma ligação direta. Está tudo desgraçado. Briga de terror e sai de volta, garoa. Olha o atendimento aí ao cliente. Está bem perdido. Eu não consigo correr. Está fofo esse negócio. Vai lá de 3, mas não está dando nada. Com certeza, vamos garantir. Aí, garoto. Está bem morto aí. E aí, garoto. 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 A mistura chegando. E aí, garoto. E aí, garoto. a porta Ata a grave A passagem da cidade A passagem da cidade perfeita A noite A gente quer seguir Abre a porta do sol! Eu não contaria com isso não, hein? O que ele tem na mão aí? Não, não, eu vou puxar metade pra mim e metade pra você! Venha! Isso, garoto! Ah não, melhor você ficar com as duas metades, vamos derrubar! O que você tava segurando, mano? Nossa, tripa, nossa! Tá pegando o policial! Ah, vai e aí você sai fora! Tá vendo? É um globo, esse? Um cachorro de polio! Tá certo! Olha, vejam pelo traço do desenho, é um desenho muito simbórico! Então, podemos analisar com tudo que o cara não estava desenhando direito! Ele não fez o curso devagar! É por aqui! Desculpa aí, cara! Desculpa aí, cara! Você tem até um cara legal, mas eu não quero que você desviver! Nossa! Eu não estou... Eu não estou tendo ao tempo. Porque eu exgame, é um which woulda? Esse é isso! E você tem um casamento ali? Não há outro destino! Nós temos essas... Estão me mordendo! Sai e morre! Já dá, já dá! O plantar foi cancelado, amigo! Fica morto aí! A cabeça está na mira! Cabra da peste! O que eu não faço? Ah, ah! Tenho umas balas, um negócio! Não achei a erva! Então tá, os peixes estão... Só dois, né? Vamos correr, vamos correr, vamos correr! Quero minha casa! Quero minha casa! Quero minha casa! Jesus! Eles estão em todo lugar! Ele está morto aí, hein? Opa, opa! Ferro! A garota! Corre, meu! Vixe! Me tirem! Vai! Passa aí, mano! Vai, mano! Tô louco! Sai, peste! Sai, peste! Opa! 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 Valeu, cara! Mas você também já estava ótimo, hein? Opa! 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 Pois é! Pois é! Porque dá pra fazer e não tem jeito! Eu salvei meio cara! Opa! Maravilha! O terror! Como se via antigamente! Coisa boa, hein? Isso aí! Eu sou o protagonista! Eu tenho que me salvar primeiro! Você tá certo, mano! Isso aí! Me dá suas armas! Isso aí! Valeu, cara! Isso aí! O uniforme legal, a gente mete fogo! Você não quer que eu te mato já por uma misericórdia, quem sabe? Mas seria melhor! Tá melhor! Tá melhor! Ó, assim, ó! Essa faca não tá funcionando não, meu! Ah, tá! 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 Então... É, tá! Muita accepted! Ah, eu te vou fac logaritmente! O que é um... Esse não aconteceu esque. É, você não está etc. Me dá考え a cada... Niche quando eles colocam isso em vídeo. Mais já jogamos assim toda. Você é imatável, cara, poxa vez, né, você põe a bola, pera aí. Níglas, você é 3 mil dadões, que inventou sua delegação, é um gênio mesmo, né. Você tá achando umas ervas, esse negócio aí, ó. Maravilha, o jogo realmente tá muito bem feito, vai ser um jogal. Poucas vezes eu pensava em investir aí uma quantia grande de dinheiro num jogo, olha, a mão do dinheiro chega até a constar. É, meu Deus, você tá capenga mesmo, hein. O que é isso? Tem uma lógica, música. Uma agrada do passarinho, que faz o passarinho cantar. Não é isso. Haha, garoto. Hierarquia, estirando um gênio. E você, o que que é isso? Não vem, o cachorro? O que é isso? Eu sei, eu sei. Ah... 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 Isso aqui é... Pessoal, muito bom. Preciso estabelecer o patrão. Aqui, o avalete. Estou mal me aguentando em pé. Mais difícil para correr, viu? Ah... 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 Pensando que ele... Eu pensou que essa é fácil. Ah... 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 . 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é bom, Frank? O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso? Será que tem salgadinho aqui? Nunca tem. Queria um jogo que essas máquinas funcionassem, se nós pegarmos um salgadinho, ver... Aê! Justiços policiais. Nada consta. O que é isso aqui? O mapa do governatário? O que é o mapa? Vamos lá. O mapa do governatário é um salgadinho também lá. Eu estou sabendo da sua dor, cara. Vai lá. Vai, garoto! Será que tem salgadinho ou não tem salgadinho? Não tem salgadinho! Não dá pra pegar nada! E aqui dá pra pegar um reflito, não é? Não dá! Que porcaria, não! Onde eu estou no mapa? Não dá pra pegar nada aqui. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está o discoverer? Onde está? Isso kinda tranquilo. Alguém está caminhando. Estamos caminhando da palco à guttura. Apenas uma escalera... Deixa o detalhe! Onde está? E esse o caixa eletrônico? Não, 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 não. Não pode ser números com dois? Um, zero, aqui não tem três? Zero, pronto. Tentativo. 0,2 pode descer 0,3, 0,1 Vamos pensar, vamos pensar 0,2, 0,2 0,5 0,4 0,6 Ah, garoto, bingo, bingo Qual que é o meu prêmio? 0,6 4,4 4,4 0,6 1,2 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 As possibilidades que está fazendo o T4, o T9. Ae, garoto! O que é isso? Preciso de um cretão? Não tenho cretão? Mais um copepeta da hora para não pegar. Opa, quem está aí? Opa, opa! Minha velha! Eita deitadora! Tô despedaçando, não chega de pecadinho! A bola é! Ha, 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 garoto! Ele está no ritmo passando o que vai parar. Poxa vida, eu estou tão ferrado que... Será que eu faço? O que é isso? 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 Eu tenho um novo bom. Ele está jogando com medo. Ele está jogando com medo. vai garoto não, não pode obrigado por jogar maravilha, hein garoto tempo esgotado você jogou 30 minutos conheça o resto da história do jogo completo ah moleque, que doido então tá bom esse foi o Resident Evil maravilha, jogo bom, jogo da hora então é isso aí um abraço do seu amigo vale mávia pra você parece que vai ser muito rápido do que eu esperava você tem que ser brincadeira Deus só sabe o que está acontecendo aqui o que o diabo vai ser tudo deixe ele ir eu vou pegar você você f*** ae shiri, eu vim eu não vou eu não vou nada Jesus Jesus Deus você não sabe o que você está o que o lugar está chegando que o lugar está chegando não é uma boa ideia Ah, é difícil.